Olá, muito boa noite pra você. O Link Espírito Santo desta sexta-feira está começando e você vai ver em destaque mais um acidente no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória. A batida foi entre um carro e uma moto. E ainda, 16 pessoas foram presas ou receberam tornozeleiras eletrônicas na operação Siga o Dinheiro, do Ministério Público. Entre eles, dois juízes, advogados e empresários. E de norte a sul, você acompanha as nossas notícias regionais. Olá, Dani. Olá, você que nos acompanha. A gente fala sobre incêndio em vegetação. Nesta semana, uma área da fábrica da Suzano foi atingida aqui na região norte. Vamos agora, Cachoeiro, saber os destaques do sul do Espírito Santo. A gente vai falar de superação. Vamos conhecer a história de um menino autista que está prestes a lançar oficialmente um livro de aventuras. No nosso destaque de hoje, o Festival Polcar de Cultura, em Conceição da Barra. Apresentações para todos os públicos. Agora vamos saber o destaque de Colatina. Lá, hoje nós te levaremos em um passeio de balão entre os pontões Capixabas, em Pancas. Onde acontece, neste final de semana, o segundo Festival de Balonismo. A reportagem completa você confere ainda hoje, aqui no link. E no esporte, destaque para o torcedor capixaba Márcio Castelo, que está curtindo as Olimpíadas e já viveu muitos momentos emocionantes em Paris. Olha ele aí, com a Raíssa Leal, a nossa fadinha, e também ao lado de ídolos brasileiros. Fique com a gente. O link Espírito Santo já está no ar.